Música Chegou com calça, legal. Boa noite, Adriano. Boa noite, Mery. Mais uma vez, obrigado aqui pelo espaço. Que há quantos anos? Doze? Treze. Treze anos. Aqui, doze. Uma eu fiz fora, mas não... Treze anos. Não dá no currículo, mas... Treze anos que, de maneira brava, você tem conduzido esse programa com vários momentos, fases. E a gente acredita que todo o espaço de comunicação na Baixada Fluminense, somente na Baixada Fluminense, ele tem que ser extremamente valorizado, independente do tamanho desse veículo. Eu sempre falo assim, se tiver um garoto fazendo um fanzine, que é aquele, lembra que fanzine? Que é uma coisa do algodinha, enxerogado. De dez cópias lá dentro, lá de Guapimirim, a gente vai lá e vai conversar com as pessoas. Tem que valorizar. Porque dali você pode estar mudando a vida de uma pessoa, com o reconhecimento, com a troca. Daí veio a ideia, que nós conversamos essa semana, apesar de nós nos conhecermos aí há mais de uma década, se não me engano. Isso, com certeza. Dá com causa, dá uma pequena contribuição, na verdade uma troca com o programa América do Coração, que tanto tempo está aqui nas ondas do rádio, reafirmando de maneira guerreira, brava e tendo a sua figura como principal alicerce desse trabalho. Então a gente faz o Sábado da Cidadania, que é uma iniciativa de a gente falar sobre a cidadania da Baixada. Não somente eu, mas outros profissionais, em que a Concausa e as pessoas em volta da Concausa, elas possam vir aqui e por alguns minutos promover as coisas boas e as ações de cidadania. Esse primeiro dia, hoje, nós vamos simplesmente apresentar aqui, que essa é a ideia, e falar de um outro... O primeiro serviço que nós vamos colocar à disposição somos nós mesmos. Nós voltamos a atender as pessoas através do Centro de Referência em Direitos Humanos, era uma parceria nossa com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, só que essa política cabum, né, graças aí ao Conde Drácula lá, que o encosto mal despachado, né... Morre todo mundo, cai todo mundo... Eu gostei das perguntas que mandaram, a Polícia Federal mandou uma pergunta pra ele, várias perguntas que ele agora, desculpa, ele não vai responder... Vai ficar muito calado! Não, ele falou que não vai responder. Não vai porque não adianta responder, minha mãe. É, e numa rádio aí, os internautas começaram a mandar perguntas, tipo assim, você tem foto quando você estava vivo? Você, você, você usa formol? É uma série que aplica? Qual é a marca? É, você dorme em pé ou deitado? Ai! Ou de cabeça, não, perdão, de cabeça para baixo ou deitado? É, de cabeça para baixo. Ai, meu Deus do céu! Mas, às vezes, a gente está falando dessa maneira de brincadeira, mas é um momento muito ruim para o país. Muito ruim para a gente aqui da periferia da periferia. Todos nós estamos aqui, somos da Baixada, a gente sabe que se a gente não cuidar dos nossos, não de maneira egoísta, mas valorizarmos os nossos, nós estamos lascados. Nós já tivemos algumas políticas, aí o... A América do Coração é um ponto de cultura, a Concausa é um ponto de cultura, também reconhecido como Pontão, ganhamos prêmio de ponto de mídia livre, ganhamos prêmio Areté, tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Então, cabe a nós nos valorizarmos enquanto militantes, enquanto artistas, e aí, essa nossa participação pontual aqui no programa, é exatamente para promover isso. Em primeiro lugar, nós vamos colocarmos à disposição a Concausa volta a atender as pessoas vítimas de violência, e também casos de alienação parental, nós fizemos dois seminários, um em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, através da Escola do Legislativo, que recebeu gente do Estado inteiro, e um outro aqui na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, que a gente agradece muito o espaço que foi cedido, que me surpreendeu, que deu mais gente que lá no Rio. Sim, foi surpreendente. Então, nós estamos também atendendo, você sabe que a gente se tornou um militante nessa questão da alienação parental, e como é uma questão relativamente nova no debate, na discussão, no entendimento, nós estamos nos colocando à disposição. Então, a ideia do espaço primeiro aqui é estar falando sobre isso. Então, o primeiro serviço que eu vou colocar à disposição, só para concluir, Mery, é exatamente esse do atendimento a familiares de vítimas de violência, que a gente faz de maneira velada, que a gente faz sem alarde, sem expor, sem vitimizar, sem, né, a gente faz isso há vários anos, você sabe, muitos anos, eu já perdi a conta. Nós agora, né, estamos, refizemos nosso site com o causa.net, e eu estou colocando vários casos lá, porque, assim, depois que passa o caso, a gente se pergunta o que levou a situação que levou aquele caso, que fez aquela situação acontecer. Por que a pessoa, a gente pega o caso maior, que foi a maior tragédia do Estado, que é a chacina da Baixada, que são pessoas que são amigas, que esses anos todos... E o caso, você, na época, foi, acho que foi o primeiro grande caso que você entrou. Foi, 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 foi. Foi, deu maior força, maior apoio, o senhor guerreou lá. É, mas quem foi imprescindível para o apoio dos familiares foi a grande católica de Nova Iguaçu. Eles, na época, estruturados, é que, de fato, apoiaram. Então, a gente está se colocando à disposição, o site está com o causa, com o causa.net, o nosso WhatsApp é 985781194, então, você pode falar, o e-mail é concausa.outlook.com. Então, o que nós estamos fazendo? Esse espaço aqui é para isso, é para nós colocarmos à disposição. Para quem não sabe o que é a relação parental, é a prática de um pai tentar, o pai ou a mãe, romper o vínculo afetivo com o outro genitor, de o filho ou a filha, uma tentativa de afastar, que com certeza aqui nessa rádio agora, e dos nossos ouvintes, tem pessoas que tem gente passando por isso e não tem uma orientação. Então, a gente criou um atendimento junto aos colegas do Observa Suas, que é uma outra instituição, e que nós estamos dividindo ali um espaço no edifício Top Commerce, aqui em Nova Iguaçu, 900, sala 915, e nós fazemos atendimento. Então, o primeiro serviço que nós estamos colocando são os nossos próprios serviços. Os outros colegas, quando vierem aqui, vão falar também de assuntos mais pontuais e vão também colocar à disposição serviços que não são os nossos, o próprio Estado com remaios, com todos os sentidos. Algo que eu achei tão interessante é o jovem ficar vivo. Ah, sim. Nossa, eu achei muito forte, forte, porque está morrendo muito jovem aí. É, na verdade, o que aconteceu? Teve uma chacina na Chatuba, em 2012, em que a gente acompanhou. E em 2013, e foi a primeira chaceta que nós pegamos, que não era de policiais. Me impactou muito aquilo ali, né, mas isso impacta, né, mas... Você não me engano, né, Safalhão, uma dessas, foi aqui por perto, ali, de Mesquita, por ali. Foi, eram os meninos do bairro Cabral. E tinha, inclusive, crianças que faziam a escola de futebol do Jair do Amanhã, do Jair do Amanhã. Ah, é, tinha um. Eu acho que era o Douglas, não, né? É, que fazia ali a escola de futebol com o Jair, o Jair sentiu muito. A gente, pô, a gente fez até, chamou a imprensa, fez de tudo, pra, entendeu? É, foi uma situação, mas quem não lembra, em 2012, na verdade, seis jovens foram mortos por traficantes, jovens que moravam no bairro Cabral, e foram jogados ali no bairro Jacutinga, na meia da Dutra. Só que, antes disso, um policial, um cadista da polícia militar, também foi assassinado, no mesmo dia, pelo mesmo grupo. Um rapaz que era religioso, que estava andando no Jair de Snow, foi fuzilado, porque estava com um fone de ouvido, não escutou a ordem lá. E a testemunha, outros jovens testemunham, que foi assassinado. Daí, eles foram nove. Depois, teve outro caso, entre outros tantos casos. Nós pegamos emblemático, que foi o caso do Wellington Brages, que foi um menino que foi espancado até a morte no Viradão Carioca. Nossa, por incrível. Por outros jovens. Nós atendemos a dona Tânia, a mãe dele, por um bom tempo, e me assustou muito a brutalidade. Toda vez que eu ia nas audiências, no fórum, eu olhava as fotos das vítimas, e as fotos que estavam no banco do réu, os mesmos. Entendeu? Aí não é mais aquela história da polícia matando, do Estado matando, como era na Baixada. Era o próprio jovem matando o próprio jovem. Depois tem um outro caso emblemático, mas é por uma proximidade nossa, a filha da dona Tânia, a Bárbara Babici, que eu não cheguei a conhecer, minha companheira Fernanda me conheceu, que foi assassinada junto com um amigo dela, o Bruno Paolo, um policial militar, pela ex-namorada. Uma menina de 27 anos. A Bárbara tinha 18, o Bruno tinha 32, se não me engano. Então, o que a gente fez? A gente, como conhece vários grupos culturais, a gente falou assim, a gente não pode ficar só comemorando. Eu acho que música é para se comemorar, para se celebrar, mas, principalmente os mais jovens, a gente começou uma coisa que é simplória. Então, o que a gente fez? A gente voltou com a comunicação da Com Causa, estamos dividindo essa comunicação com vários colegas e estamos estabelecendo parcerias como esse aqui, que é o Sábado Cidadania, que a gente deu o nome, que hoje não está... Sábado Cidadania. Sábado Cidadania. Sábado Cidadania. É, que hoje a gente está falando da gente, mas a ideia é falar de algo e de onde acessar. Não somente eu, como outros colegas, vão vir aqui e vão falar sobre situações de atendimento. Muitos dos nossos colegas são técnicos profissionais, são assistentes sociais, são advogados, são psicólogos, assistentes sociais, que vão falar de uma questão qualquer e de onde você procurar o apoio. E nós vamos estar num site parceiro nosso com a América do Coração, vai ser lá, com causa.net barra América no Coração, vai ter um site específico, inclusive eu estou resgatando todas as suas fotinhas para botar lá, vai ficar bonito. Vai ficar todo lado. Vai ficar bonito. Todos os vídeos que você colocou no YouTube vão estar lá, separadinho. Olha, gente, eu estou todo lá. É. E o que é legal é que você acha mais fácil. A gente está fazendo um site com uma tecnologia, como chamamos o motor de desbusco, é muito... você vai achar fácil. Com certeza. Porque hoje tem muito conteúdo na internet, mas vai e você não se acha às vezes. E outra coisa, em rede social é muito efêmero. Pega, faz uma coisa, coloca, amanhã é uma passada de dedo, ninguém mais lembra. Com certeza. Então essas tecnologias de você ter site e ter um endereço fixo é importante para você ter a memória do que você fez. Não só para promoção, para ter a memória de tudo aquilo que você fez. Então é isso. Desculpa aí se a gente passou nossos dez minutinhos, nós combinamos. Não, não, mas... Eu te agradeço e te parabenizo pela garra desses 13 anos. E coloca que é com causa a disposição de todos e todos para coisas, né, para atender, para tentar acolher, para ajudar, mas também para celebrar a vida, principalmente. Por favor, gente, me chama minha mãe para ser feijoada com samba, com essa senhora cantando. Isso, melhor coisa. Porque eu vou me amarrar, porque... Não é coisa ruim. É, é. Eu falo sempre, eu só me ligo assim, isso não é um problema. E isso eu me ligo assim, ó. A gente quer... Vai rolar o churrasco com o sambinho, vou rolar o churrasco com o abril. É difícil fazer isso, entendeu? Por favor, tá lá, convide mais, eu vou com todo o prazer do mundo. A gente, porque a gente mora, a gente é vizinho, de Guapimirim, Itaguaí, não tem jeito, somos vizinhos, estamos no mesmo bar. Então, gente, muito obrigado, e viva a Baixada Fluminense, como diria Dom Adriano, viva o povo sofrido na nossa Baixada Fluminense. e viva o passo. as managers. E aí,